O Ministério do Meio Ambiente está hoje em Vitória, Espírito Santo, para mais um lançamento da Agenda Ambiental Urbana. A partir de agora, o cidadão vai poder ter acesso às informações das estações de qualidade do ar diretamente no celular, por meio do aplicativo Monitorar, Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar. Para mais informações, acesse www.gov.br barra MMA e baixe já o aplicativo nas lojas. Tchau, tchau.